Sobre um empresário de ideias, aforismo de Emile Cioran, do livro Breviário de Decomposição. Deslumbra, deve deslumbrar, nenhum problema lhe resiste, não há fenômeno que lhe seja estranho, nenhuma tentação o deixa indiferente, é um conquistador que só tem um segredo, sua falta de emoção. Não lhe custa nada enfrentar o que quer que seja, já que não se põe nisso nenhum assento. Suas construções são magníficas, mas sem sal, categorias restringindo experiências íntimas, classificadas como em um fichário de desastres ou em um catálogo de inquietudes. Ali estão classificadas as tribulações do homem, como também a poesia de sua dilaceração, o irremediável posto em sistema ou até mesmo em revista, exposto como um artigo de circulação corrente. Verdadeira manufatura de angústias. O público o invoca. O niilismo de Boulevard e a amargura dos curiosos alimentam-se dela. Pensador sem destino. Infinitamente vazio e maravilhosamente amplo. Explorar seu pensamento deseja-o em todos os lábios. Não há fatalidade que o persiga. Nascido na época do materialismo, teria seguido seu simplismo e lhe dado uma extensão insuperável no romantismo. Teria constituído uma suma de devaneios. Se surgido em plena teologia. Teria manejado Deus como qualquer outro conceito. Sua habilidade para atacar de frente os grandes problemas desconcerta. Tudo é notável nele, salvo a autenticidade. Fundamentalmente apoético. Se fala do nada, carece de seu estremecimento. Seus nojos são reflexivos. Suas exasperações contidas e como que inventadas a posteriori. Mas sua vontade, sobrenaturalmente eficaz, é ao mesmo tempo tão lúcida que poderia ser poeta se o quisesse. E acrescentaria eu. Se se empenhasse. Não tendo nem preferências, nem prevenções, suas opiniões são acidentes. Lamenta-se que ele creia nelas. Só interessa o percurso de seu pensamento. Se ouvisse pegar em um pupilo, não me surpreenderia. Tão certo é que se coloca além de todas as verdades que as domina e que nenhuma lhe é necessária nem orgânica. Avançando como um explorador, conquista domínio atrás de domínio. Seus passos são empresas, tanto quanto seus pensamentos. Seu cérebro não é inimigo de seus instintos. Eleva-se acima dos outros, ao não haver experimentado nem cansaço, nem essa mortificação odiosa que paralisa os desejos. Filho de uma época. Expressa suas contradições. Seu inútil fervilhar. E quando se lança a conquistá-la, põe nisso tanta consequência e tanta obstinação que seu êxito e sua fama igualam-se aos de espada e reabilitam o espírito por meios que, até agora, eram odiosos ou desconhecidos.